O nome do mountain bike brasileiro Andar lá pra mim é uma coisa que o meu corpo, minha mente pede tanto Que é quase tão natural quanto respirar, assim É uma coisa que, cara, meu corpo pede por isso, sabe? Se eu deixo de fazer, eu sinto falta Parece que tem alguma coisa errada Parece que tá faltando alguma coisa Nascer no meio das montanhas já é meio caminho andado pra ser um mountain biker, certo? Agora, ter um pai que é dono de uma oficina de bicicletas, então É a combinação perfeita Esses dois fatores criaram o cenário ideal pra Henrique se tornar quem é Nós tínhamos uma bike shop ali na cidade de Petrópolis, no bairro de Itaipava E ele começou a conviver ali com as pessoas que frequentavam a bike shop e tal A gente começou a sair pra pedalar Isso ele tinha 8 pra 9 anos de idade E aí foi se interessando, né? Cresceu dentro daquele meio ali, né? Na oficina e fazendo passeios fim de semana Com 12 anos ele já tava nas competições, assim, já indo a sério, né? Levando mais a sério, né? Começou a se interessar mesmo Mas meio que ainda a gente não há dúvida ainda se era realmente isso que ele deveria seguir, né? Mesmo porque era muito novo Imagina seu filho se jogando em trilhas insanas e cheias de obstáculos Ou sumindo de casa por horas e passando o dia todo subindo e descendo ladeiras intermináveis É, não tem mãe que não fique de cabelo em pé ao imaginar uma situação dessas, né? A minha maior preocupação sempre era a alimentação, coisa de mãe, né? Filho tem que ser gordinho Ainda mais com o filho magrinho, magrinho Era o magrelo em cima da magrela Tanto que o seu apelido de infância era cavadeira Já que ele lembrava uma escavadeira Magrelo e com os dentinhos, vamos dizer que, um tanto quanto salientes O garoto sempre foi um guerreiro Talvez inspirado pelo seu filme favorito, Coração Valente Henrique Avancini não tinha medo nenhum dos desafios que apareciam pela frente E treinou, treinou, treinou de novo, treinou Chegou um momento que eu olhei a minha volta e eu vi Cara, talvez eu não tenha o mesmo talento que esses caras Eu não tenho naturalmente o que esses caras têm E eu comecei a criar uma alternativa pra mim Que era trabalhar muito mais do que esses caras Pra resumir a história, podemos dizer que o caminho pro sucesso tava preparado Aos 12 anos, Henrique Avancini já era um competidor nato O verdadeiro menino prodígio Ganhando tudo por onde passava Ele conquistou simplesmente todas as edições do brasileiro de Mountain Bike XCO que participou Eu disse todas, tá? Ao total são 10 títulos 5 na Junior e 5 na Elite Tá bom, quer mais? Depois de conquistar tudo e mais um pouco em terras brasileiras Henrique pegou o Mali Bicicletas Seus apenas 19 anos E partiu rumo ao continente europeu Competindo em campeonatos de maior dificuldade Ele evoluiu ainda mais E conseguiu se classificar pras Olimpíadas de Londres em 2014 Mas como nem tudo são flores Sua estreia nas Olimpíadas não foi das melhores Ele chegou em Londres com uma bike defasada E sem patrocínio 4 anos depois, mais experiente Foi a vez de competir em casa Nos Jogos do Rio de Janeiro Quando tudo parecia que ia melhorar Uma lesão na coluna acabou atrapalhando seus planos É, vai achando que é moleza Essa bike aí foi minha bike dos Jogos Olímpicos Uma bike única Que eu só utilizei durante a competição E acho que é bom essa bicicleta vou guardar Pelo processo que foi o Jogos Olímpicos pra mim É, por tudo que eu passei nos bastidores Eu tive um processo de preparação bastante difícil Com uma lesão na coluna E aprendi muita coisa durante o processo Foi um dia difícil pra mim Mas, é, me ensinou demais E eu sou grato Por tudo que eu vivi Mas o menino é brasileiro E brasileiro não desiste nunca A gente tem sempre a esperança De que depois de cada perrengue Vai chegar a parte boa, né? E Henrique não pensou diferente Seguindo focado em seus treinos A Vansini continuou ganhando provas importantes pelo mundo E em 2018 Foi campeão mundial da modalidade maratona Além disso, venceu inúmeras provas do mundial Tanto na modalidade XCO Quanto na XCC É, o cara é brabo, filho Cara, eu terminei a temporada de 2020 Conquistando o que tinha pra conquistar, né? Venci na Copa do Mundo Terminei o ano como número um do ranking mundial Então, desde que eu comecei a minha ascensão lá atrás Pô, eu cheguei no máximo almejável Em 2021, Henrique participou das Olimpíadas no Japão Não ganhou Mas pelo menos competiu em boas condições E nos representou muito bem Descer ladeiras repletas de pedras, cascalhos E troncos de árvore Em uma velocidade média de 50 km por hora É lógico que em algum momento Ia acontecer algum acidente, né? Ou alguns Por sorte, na maioria deles, Henrique se saiu bem Quer dizer Bem, bem não, né? Mas vivo É, tá achando que essa vida é moleza? Mas o fato é que ele sempre se levantou E continuou pedalando, treinando e conquistando títulos Hoje, Henrique tem mais de 18 marcas o apoiando Sozinho, ele tem mais patrocínios Que a Confederação Brasileira de Mountain Bike É mole Além de canal no YouTube, programas de TV A Vansini é um dos pilares do boom da modalidade no Brasil Se lá fora é o ciclismo de estrada que tem mais fãs Por aqui é o mountain bike que reúne o maior número de praticantes Se é por causa do Avansini ou não O fato é que hoje em dia Uma prova dessa modalidade no Brasil consegue reunir 20 mil pessoas pra assistir Tá bom pra você? E o Henrique Avansini sabe bem da importância que ele tem pro esporte Pensando nisso, ele criou a Caloi Avansini Team Que investe na base em atletas sub-23 pra fabricar outros avancininhos como ele Brincadeiras à parte, Henrique Avansini só existe um E ele ainda tem muita lenha pra queimar E muitos quilômetros pra pedalar Da terra pro cimento, das magrelas pros carrinhos Continuamos com grandes nomes dos esportes de ação Agora vamos falar de um cara revolucionário Ícone mundial do skate Chega mais, Rossoi! Christian Rossoi Começar descendo ladeiras a velocidades alucinantes É uma boa maneira de entrar no skate É bom que já perde o medo logo, já toma uns tombos Rossoi era praticante da modalidade downhill Que você já ouviu falar aqui mesmo, enciclopédia, lembra? Mas foi nas piscinas e skateparks californianos Que ele ganhou fama e revolucionou o esporte E com um baita empurrão do pai, tá? Eu quero dizer, quando eu era 6 meses Depois de se graduar em Marina Del Rey, chegou a hora do doutorado Rossoi começou a se arriscar no dog bowl Um pico onde seus ídolos e principais nomes do skate se divertiam Tony Alva, Jay Adams, Stacy Peralta, Mac McGill, entre outros grandes E a turma do doutor Rossoi como o irmão mais novo Fala, caçula Eu lembro de Stacy Peralta, nós estávamos em um contato E Stacy disse, hey, eu queria você ver esse garoto Então eu olhei e vi esse garoto skate com essa halfpipe Com o cabelo aqui E eu falei, oh Stacy, essa é a melhor garota que eu já vi E Stacy começou a rir Eu sou de Floridão, você não vê pessoas com longa E como todo irmão mais velho que se preze Foram eles que fizeram o moleque nadar no lado mais fundo da piscina Quer dizer, andar de skate em níveis mais altos E aí, claro, né? Deu resultado Com apenas 12 anos Rossoi já era patrocinado por uma das principais marcas da época E ninguém imaginava que aquele menino que largou o colégio Já teria o seu primeiro emprego logo com 14 anos Que foi quando ele virou atleta profissional Aí em diante foi só chuva de troféus Rossoi conquistou a maioria dos seus títulos no vertical Em halfs, bulls e quarters Ele voou alto E criou um estilo único Além de inventar uma série de manobras que revolucionaram o esporte, né? Quando as pessoas dizem que é impossível Nós os provamos errado Body Jar Twikar 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 E cristar Twikar Eu invento o body jar Twikar E aí foi o Twikar 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 Eu fiz isso em uma série de 82 E aí E aí It foi um dos meus favoritos inventos de tríquores Porque quando você é na air e você é feita Twikar E aí E aí E aí É só um estilo e você vai ficar perfecto. E aí, tem o Rocket Air que eu invento em 1985, em Texas. E aí, o Christ Air, que é o meu favorito. Quando eu fui para fazer um Air, eu estava fazendo no-footed Airs. E eu pensei, espera um minuto, eu vou colocar os meus braços juntos, vou pegar os meus braços, como um crucifico, e eu vou fly assim, e eu vou chamar o Christ Air. É, mas infelizmente, a vida tem lá suas reviravoltas.